Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Mãos Solidárias, que já está no ar na sua programação da TV Câmara Campinas, e hoje vai falar sobre um animal, sim, eu vou começar falando desse animal, mas daqui a pouco eu conto o porquê. Um animal que é muito conhecido pela sua força, pelo seu tamanho, pela sua imponência e também pelo esporte em que ele está envolvido, mas não só isso, pela sua sensibilidade, porque é um animal muito sensitivo. Calma, você não ligou na programação errada, não, não estamos no programa É o Bicho, aqui é Mãos Solidárias, sim, porque hoje os cavalos são o tema da nossa entrevista. Sabe por que cavalos? Porque os cavalos são a forma de tratamento do AEC, que é a Associação de Ecoterapia de Campinas, uma associação com o trabalho de anos de terapia por meio de cavalos para crianças que têm deficiência intelectual e física. Olha que incrível, que bonito isso. Quem está aqui para contar um pouquinho mais para a gente é a fundadora Maria Aparecida Pascoal Góes, que eu vou chamar carinhosamente pelo nome pelo qual ela é conhecida, que é Dona Cida. Dona Cida, seja bem-vinda, obrigada pela entrevista. Boa tarde, estou contente de estar junto de vocês nesse momento agradável. Eu posso chamar a senhora de Dona Cida mesmo, né? Pode, lógico, até de Cida só, se quiser, querida. Então, tá bom, vou chamar de Cida que é para a gente ficar mais amiga aqui logo no começo da nossa entrevista. Vamos lá, Cida. Essa é uma entrevista muito especial para mim, inclusive, que adoro cavalos. Nunca tive muitas oportunidades de chegar perto de um cavalo, mas hoje é uma forma da gente contar para as pessoas como esses animais incríveis têm sido esse instrumento de ajuda, de terapia a essas crianças. Eu queria que a senhora contasse um pouquinho para a gente sobre a associação. Como é que isso começou? Como é que isso é feito hoje em dia? Olha, a ecoterapia já vem há um longo tempo aqui no Brasil, através da Associação Nacional de Ecoterapia, né? Em Brasília, onde eu tive a oportunidade de ir em 1996, quando eu voltei de lá, voltei muito entusiasmada e com muita vontade de poder ter um trabalho como esse em Campinas. Então, conseguimos abrir esse trabalho quando a cavalaria estava ainda instalada aqui em Campinas, hoje eu não sei se ainda tem, e por seis anos trabalhamos ali no 35º Batalhão da Polícia Militar. Foram os anos que foram os de fundação realmente da ecoterapia, da Associação de Ecoterapia Campinas. Foi muito agradável a gente estar lá, de lá a gente saiu com a utilidade pública municipal, com a apresentação do trabalho a gente tem a utilidade pública estadual, falta a nacional, mas desde essa época a gente vem batalhando e tem acontecido vários eventos que não têm nos deixado concluir. Mas estamos trabalhando há 23 anos com atendimentos variados, uma média de 50 a 80, 85 crianças mensais. Quer dizer, muito bom o trabalho, pelo menos assim. A ecoterapia é uma prática educativa e clínica que atende crianças portadoras de necessidades especiais, buscando o seu desenvolvimento biopsicossocial, utilizando o cavalo como instrumento terapêutico. Isso é o que fazemos aqui. Tivemos, durante um tempo, uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Campinas, inclusive fazendo o atendimento educacional especializado, que foi, de repente, encerrado. Estamos hoje, como já estamos há mais de 10 anos, com a Secretaria Municipal de Campinas de Saúde e estamos com uma liberação de 50 crianças, mas, atualmente, indivíduo à pandemia, estamos atendendo 60% dessas crianças. E aqui, se você me perguntar, o animal, o cavalo, ele é um animal muito especial, porque é o passo tridimensional dele, que promove 1.800 a 2.200 ajustes tônicos em 30 minutos. Então, nós temos, durante esses anos, várias crianças que pais chegam e nos emocionam, dizendo, meu filho sentou agora sozinho, meu filho deu os primeiros passos. Então, a gente continua nessa batalha sonhando em ter um espaço próprio da Associação de Ecoterapia de Campinas, que ainda não temos. E como é que são encaminhadas essas crianças, Sida? Elas vêm de outras unidades de saúde ou elas são captadas de outra maneira? Como isso funciona? A associação, quando era com a educação, era diferente. Normalmente, as escolas é que enviavam. Agora, com a Secretaria Municipal de Saúde, a parceria é feita através do Centro de Reabilitação aqui de Sousas. Só que mudou a forma agora. Eles querem que a pessoa tenha uma indicação para a ecoterapia e procure o centro de saúde da sua região. Nesse centro de saúde, eles vão ligar para o CRR e vão agendar uma consulta para a ecoterapia no CRR. Dessa consulta, com os exames importantíssimos, que são de coluna, passando pelo ortopedista, eles são encaminhados para a Associação de Ecoterapia de Campinas. Antigamente, a Associação de Ecoterapia é quem recebia e fazia o encaminhamento para o centro de referência. Atualmente, é ele que nos faz. Um sonho da associação é ter um convênio, porque o convênio é com a saúde, é com a saúde mental, porque nós estamos tendo muita indicação de liminar. Nós estamos atendendo via Unimed, inclusive Unimed de fora de Campinas, para atender crianças com TA, transtorno do espectro autístico. E muito, você sabe, o centro de reabilitação é próprio para a reabilitação física. E nós queríamos muito que essa parceria, ou convênio com a Secretaria Municipal da Saúde Mental, fosse efetivado aqui em Campinas. Tem muito a ser feito. Agora, Cida, eu fiquei muito encantada com o que a senhora falou sobre esse poder do cavalo, em ser capaz de ajudar na reabilitação de uma criança, nesse desenvolvimento psicomotor. Vamos falar um pouquinho mais desses cavalos? São quantos que a gente está falando? Vocês, eles são batizados de algum nome? Vamos humanizar esses animaizinhos incríveis. Animazões, né? Um animal é da proprietária do espaço, mas continua aqui conosco. Mas os nossos cavalos são muito simpáticos, porque eles vieram todos de doação. Então, já temos o trovão, que é um cavalo antigo, que está aqui sendo muito respeitado pela idade dele. Temos o capitão, que é bem espertinho. Temos a andorinha, que está sendo muito utilizada. Temos o Égua, que, inclusive, ela não enxerga de um olho. Ela nos foi doada por uma pessoa de Vinhedo, está conosco há algum tempo, e é muito, é meio a comandante da equipe. Que legal, Cida. Eles são muito treinados, sabe, querida? Nós, por exemplo, estamos com um sonho, quando você me perguntou sobre a Égua, nós estamos, assim, muito preocupados com essa volta das crianças à escola, porque é um tempo enorme que as crianças estão só na internet. Então, muitas crianças vão ter esse momento, essa emoção diferente de voltar a sentar numa cadeira ao lado dos seus amigos, né? Devagarzinho. Então, a gente está com um programa, assim, sendo lançado de equitação lúdica, em que nós vamos trabalhar com essas crianças a sua força, o seu poder, o seu equilíbrio, a sua coordenação, a sua atenção. Porque você, montada num cavalo, você precisa ter muita concentração, além de atenção, porque ele é um ser vivo. Então, ele pode, de repente, assustar até com o barulho que houver no espaço. Então, eles são treinados a não fazerem isso, né? Nós estamos com uma equipe que está trabalhando atualmente, que sou eu que sou psicóloga, mas como direção mais, eu temos uma psicóloga, uma TO, e dois trabalhadores que a gente chama, assim, de condutores que trabalham com os cavalos, mais o equitador, que é o Luiz. Quer dizer, nós estamos com uma equipe que, para atender esse número de crianças, é suficiente por enquanto. Isso também, em consequência da redução da verba que isso trouxe. A gente sonha em poder... Se você me perguntar se eu tenho uma lista de sócios contribuintes, eu vou dizer que não. A lista de sócios contribuintes, honestamente, te falando, é minha família. Então, são 23 anos que nós batalhamos para que isso seja mantido. E como é que a gente pode motivar as pessoas a ajudarem, SIDA? Vocês costumam receber algum tipo de ajuda de pessoas físicas, jurídicas? Eventualmente, isso é permitido? Está aberto para isso? É permitido, sim. A SEVA é uma empresa que nos ajuda há anos. É graças a ela que nós estamos conseguindo manter esse trabalho. Porque, além de ela nos ceder ração, ela ainda nos colabora com uma verba mensal que nos ajuda na manutenção do aluguel do espaço. A SEVA está conosco há um bom tempo e isso tem nos ajudado, sabe? Muito mesmo. E haja ração, né, SIDA? Só por curiosidade, quanto é que come um cavalo, mais ou menos, de ração por mês, por dia? Seis cavalos de gasto dá R$ 3 mil mensais. Nossa, é muita ração, né? É muita ração. Ração e feno. Ração e feno. Está aqui do meu lado o equitador. Ah, tem a ajuda dos universitários ali. E são quantas crianças, mais ou menos, SIDA, que vocês atendem? Hoje, nós teríamos direito a estar com 30 crianças pela Secretaria da Saúde, como eu já lhe falei, mas muitos pais ainda não quiseram retornar. A partir de hoje está liberado. Agora estou sabendo que foi liberado 100%. Quer dizer, vou poder começar a atender os 50%. Vamos ver esse trâmite para as crianças estarem chegando. Mas, como eu lhe falei, junto com clientes particulares que têm procurado e os convênios, como a Unimed, o Samaritano, nós estamos atendendo hoje 36 crianças. Cida, se algum pai, alguma mãe que tem um filho com deficiência intelectual ou física e estiver nos assistindo, por algum motivo tiver tido algum interesse, qual seria o contato para conseguir um atendimento, quiser levar o filho para experimentar uma troca com os cavalos? Como é que é essa recepção? Isso implica... O nosso convênio com a saúde implica numa deficiência motora. que, possivelmente, talvez essa criança não tenha. Então, o trâmite dela seria mesmo liminar ou arcar com esse gasto mensal. Por isso que eu disse para você que eu estou querendo muito a saúde mental, porque, por exemplo, muitas das crianças com TA não têm comprometimento motor. Então, não adianta essa mãe fazer esse sacrifício de ir a um posto de saúde, do posto de saúde ir para o centro de referência de reabilitação, porque ele não é o sujeito do nosso trabalho, porque ele não tem deficiência motora. Isso eu sinto muito, porque, para você ter uma ideia, quando nós estamos atendendo saúde e educação, a nossa média mensal era 85 crianças por mês. E hoje, infelizmente, como eu lhe falei, estamos com 36, com essa notícia agora que me deram, que liberaram as crianças da saúde. Quer dizer, diga a todos que têm problemas motores, que a Associação de Ecoterapia Campinas está recebendo as crianças via esse trâmico. Posto de saúde, CRR. De preferência, já com a radiografia de quadril para facilitar logo o encaminhamento. E o que é muito importante a gente deixar registrado aqui, quase encerrando a nossa entrevista, né, Cida? É como eu disse, essa troca, né? Acho que troca é uma palavra, porque são tantas habilidades desenvolvidas com esses animais, não só motoras, não só intelectuais, mas acho que essa energia, os cavalos têm uma energia, dizem que os cavalos também ajudam a limpar a nossa energia negativa. Aí depende da crença de cada um, mas eu, particularmente, eu acredito. Então, acho que funciona, né? Aqui, o verde é muito significante na harmonização do ser humano. E é isso aqui, o meio que nós vivemos, no meio das árvores, das flores, e desse animal especial, que é o cavalo, né? Que é um animal que tem um respeito também por aquele que o respeita. Então, você imagina essa troca de um autista podendo ir até lá embaixo, que é que eu estou explicando, porque nós temos o espaço lá embaixo onde eles ficam, buscar o seu cavalo, escovar o seu cavalo, colocar a manta, a sela, conduzir ele um pouquinho no solo e depois montar. Você já pensou no que significa isso para uma criança que tenha uma necessidade especial, vamos dizer assim? É, significa muito, né? Muito mesmo. É, é muito. É realmente, se você me perguntar, não me arrependo em nenhum momento de tudo que eu passei nesses 32 anos, 23 anos, para poder estar com a Associação de Aterapia Funcionais. porque eu sei que muitas pessoas que por aqui passaram ganharam alguma coisa, entendeu? Ganharam um movimento melhor, ganharam um equilíbrio melhor, ganharam atenção e concentração, tornaram-se mais social. Eu sei que isso, foram melhorando na escola, porque para ir na escola, para o seu aprendizado, a atenção e a concentração é fundamental. Ou pegar no lápis, que é um trabalho feito com muita... No cavalo, por exemplo, nós trabalhamos muito isso, com cestinhas, com a condução da rédea, tem muita coisa. Ó, vamos virar à direita, vamos virar à esquerda, tudo isso, a letariedade é fundamental no aprendizado. Sim, são muitos ganhos para a vida adulta, para o futuro dessas crianças que possivelmente possam se colocar no mercado de trabalho, desenvolver outras habilidades e a gente assim conseguir uma sociedade mais justa. Acho que esse é o grande objetivo e é nosso objetivo aqui no Mãos Solidárias também. Eu te agradeço muito, Cida, pela sua entrevista, viu? Sim, você entrou num ponto que se você me permitir, eu vou dizer mais algumas palavras. quando você entrou, quando você entrou nesse, ao dizer da importância da inclusão, né? Eu, quando eu fui para Brasília, eu coordenava o Norberto Souza Pinto. Então, eu fui numa época em que começou o processo de inclusão que até hoje não está funcionando como deveria. Então, eu fui pensando na profissionalização de alguns meninos com deficiência intelectual através da lida com o cavalo. Eu fui lá sonhando com isso, né? Mas, infelizmente, a lida com o cavalo é um lugar que eu não consegui colocar aqueles meninos do Norberto Souza Pinto. Quem sabe ainda a gente vai poder fazer um trabalho, não é verdade? Para poder ajudar algumas crianças como você mesmo disse, com deficiência intelectual a poderem estar aprendendo a colocar a cela, a manta, a conduzir o seu cavalo e montar. Quem sabe? Isso é um serviço da assistência social. Sim. É isso. Muito obrigada, Cida, pela entrevista. A gente aguarda essa pandemia melhorar um pouquinho para a gente poder aí conhecer de perto o trabalho, chegar perto dos cavalos. Eu acho que vai ser uma experiência muito legal. Obrigada, viu? Um ótimo trabalho para vocês. Maravilhosa para você também vai ser essa experiência. Muito obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos. Você aí de casa já teve alguma experiência com cavalos? Já teve alguma experiência com ecoterapia com seus filhos? Ou teve algum contato com a natureza que te reenergizou? Te fez uma terapia de alguma maneira? Manda uma foto para a gente, manda um vídeo, e a gente vai ficar muito feliz de receber com tanto carinho. Para você, excelentes dias, porque daqui a alguns a gente já volta com mais uma edição do Mãos Solidárias. Até lá. Tchau, tchau. Mãos Solidárias. Mãos Solidárias. Legenda Adriana Zanotto